Agora um dado que preocupa, 72 pessoas morreram afogadas este ano no Vale do Rio Doce com o objetivo de capacitar a corporação, o 6º Batalhão de Bombeiros promove o treinamento dos militares e entre as práticas está o salvamento aquático. A reportagem está aqui, pode balançar. Quase 50 militares do Corpo de Bombeiros receberam algumas orientações que fazem parte do curso de salvamento aquático. A atividade está incluída no planejamento da corporação e celebra o Dia Mundial de Prevenção ao Afogamento. Comemoramos no mês passado, no dia 25 de julho, o Dia Mundial contra o Afogamento. É instituído pela reunião da ONU, que estabelece que o dia 25 de julho é o Dia Mundial do Afogamento. Na última semana nós fizemos um treinamento por recolhimento e nessa semana a gente permanece com esse treinamento. Então a gente visa com isso uma intensificação na conscientização a respeito do afogamento, que é uma causa muito grande de afogamento e é uma preocupação do 6º Batalhão de Bombeiros de Valadares. O treinamento prático envolve natação, mergulho e salvamento. O curso também é uma forma de conscientizar a população sobre esse tipo de ocorrência. O último levantamento realizado pelo Corpo de Bombeiros apontou que 72 ocorrências de afogamentos foram registradas na região leste de Minas neste ano até agora. Os dados da corporação ainda apontam que a maioria dos casos ocorreu aos fins de semana. Em todo o estado de Minas Gerais, 128 pessoas morreram por afogamento, 119 do sexo masculino e 9 do sexo feminino. A maioria das vítimas tem entre 18 e 24 anos. O Corpo de Bombeiros repassa algumas orientações para evitar o aumento de casos. Um dos maiores conselhos do Corpo de Bombeiros é se tiver alguma pessoa afogando, jamais entre na água para salvar essa pessoa se você não tiver técnicas e habilidades necessárias. Então o ideal, se tiver alguém afogando, é ofertar algum objeto flutuante ou então algum objeto para tirar essa vítima daquele local que ela se encontra. Então a gente também tem essa dica, né? Se ingerir bebida alcoólica, tome cuidado, não confie nas suas habilidades natatórias, né? Que eleva também o índice de afogamento por acreditar que vai conseguir e tem os reflexos alterados pelo uso da bebida. E esse conselho aí foi bom, não confie nas suas habilidades natatórias. Eu não conhecia essa expressão, viu aí, né? Eu não conhecia essa expressão, não confie nas suas habilidades natatórias.